E agora eu tenho uma novidade pra vocês. A gente que já adorava todos os produtos da Usaflex Calçados, poder contar com uma franquia da marca em Natal, hein? A Comfort Shoes deixa de ser Comfort Shoes pra virar a Usaflex Natal e contar com toda a coleção na loja. Gente, a coleção tá irresistível. Eles fizeram a inauguração em grande estilo nessa quinta-feira e a gente pôde acompanhar tudo de perto pra mostrar pra vocês que eu tenho certeza que vocês gostam da marca também. Olha só! Olha, hoje eu começo essa matéria com uma sensação boa, uma felicidade que eu tenho certeza que é dobrada aqui do meu lado, porque eu acompanhei toda essa caminhada até chegar nesse momento de ter essa loja maravilhosa, oficialmente aberta, inaugurada, o público tá aqui. E eu quero que você conte um pouquinho do que você tá sentindo, Anny. Então, tô muito feliz, né? Como você falou, você vem acompanhando com a gente esse interesse enorme em virarmos a franquia da Usaflex, que vale salientar a primeira do Rio Grande do Norte, né? Então, é um local que vai unir mais ainda a moda ao conforto, que é aquele conceito que a gente vem falando sempre, que a gente vem sempre falando a mesma coisa o tempo inteiro. E hoje a gente tem a coleção nova dentro da loja, num layout, e é importante alertar pra todo mundo e esclarecer. A coleção é muito maior agora, né? Bem maior, a gente tem um mix bem maior, né? Por ser uma franquia, né? Um projeto novo, que é o que a gente sempre fala. Então, assim, a gente tem aí pra mais de 300 modelos, bem tranquilo. Então, realmente, esse projeto eu tô muito entusiasmada. Eu acho que vai, se a conforto já agradava, a franquia Usaflex, então vai ser sucesso. Agora, eu sei que tá todo mundo no seu pé já perguntando de expansão, que acho que o cliente quer Usaflex em todo lugar da cidade, pra não dizer, em todos os shoppings, e a gente quer saber, existe planos, Anny? Muitos planos, então a gente, assim como a Usaflex nos modelos quer atingir a todas as mulheres, também nos locais a gente vai atingir a todas as mulheres. Então, a gente tem projeto de expansão, a gente tá trabalhando em cima disso. A cidade é grande, então realmente tem que ter outras lojas da Usaflex. Hoje o evento foi surpreendente, foi ele quem organizou tudo e deixou todo mundo na expectativa do que era que ia acontecer. Ulisses, me conta, como foi que você pensou na estratégia de a inauguração da Usaflex Natal, né? Pois é, a gente pensou, juntos com a Anny, ela queria fazer uma coisa diferente, e aí a gente gosta de ter ideias diferentes, inovar, pra não sair daquele tradicional, que a gente faz muita inauguração de loja, né? Então a gente pensou, e a ideia dela era apresentar, fazer alguma coisa exclusiva pro grupo de pessoas, então a gente selecionou vocês, com muito carinho, né? A dedo, pensando em cada uma, e convidou pra vir aqui conhecer com exclusividade a loja, antes de todo mundo, então a gente criou essa brincadeira da expectativa, de tudo fechado, pra, né? Aguçar a curiosidade, tanto de vocês que entravam na loja, como quem tava fora também, de o que que tá rolando lá dentro. Então eu acho que foi bem bacana o retorno, né? Ah, mas ela tá tão feliz, ela não tira esse sorriso, assim, porque a loja ficou linda, e eu sei que vocês madrugaram aqui, né? Ficaram a obra inteira, e de um dia pro outro tudo se transformou. Foi um verdadeiro passe de mágica, né? Vamos considerar que foi assim, mas foi lindo, foi uma emoção assim, que eu confesso que deu realmente um brilho no olho, quando a gente viu aquele nome estampado lá na vitrine, e que ia dar tudo certo. Mesmo a gente já trabalhando com a Usaflex, mas parece que o produto, o nosso calçado ganhou um outro valor diferente, porque é algo mais específico, algo mesmo direcionado pra Usaflex. Então o pessoal não vai entrar na confortura atrás de um Usaflex, o pessoal vai entrar na Usaflex e vai levar o Usaflex. Então ficou uma coisa mais singular. Priscila é tão suspeita quanto eu, pra falar de Usaflex, né? O que você achou da coleção, da loja nova, de tudo? Adoro. Primeiro que eu conheci através de Luísa, que é assim, a cara da marca aqui, e eu tinha uma imagem da marca, e a gente conseguiu, aliás, a gente não, eu consegui ter outra imagem, depois desmistifiquei total, porque eu uso, Gabi usa, minha mãe usa, minha avó continua usando, e é moda, eu uso no programa, uso no meu dia a dia, uso agora, que gosto, eu amei tudo que eu vi. Essa coleção nova das cores, gente, vem tudo amarelinho, azulzinho, ai, vou usar tudo, doida que chegue. Você sabe, a gente não faz uma coisa só no dia, a gente faz várias, então, sair com um calçado só, que seja lindo, versátil, confortável, é a melhor coisa do mundo. Eu adorei tudo, vou ser bem sincera, bem difícil escolher, né, só um, a gente quer levar tudo, porque a coleção nova tá realmente incrível, nessa onda das plataformas, tênis, tudo maravilhoso, amei, tá de parabéns. pra nós mulheres que a gente sempre tá assim, antenada com moda, tudo, você conseguir aliar o conforto com a moda é excepcional.